Eu tô de bandeira, essa noite inteira Se quiser vem me trompar, nem que seja pra conversar Amanhã vinha de cedo, vamos guardar esse segredo Tá me batendo até o medo, te fica sem teu chamego Ei, para de ser bonita assim que eu me derreto Quando tu olha pra mim toda cheirosa de calcinha Tá perigosa madrugada desse jeito Coração no peito, fico até sem jeito Quase parar, andei pensando em você Deve estar na minha cara Tô sonhando com você, amor É tão doce o amor Eu tô de bandeira, essa noite inteira Se quiser vem me trompar, nem que seja pra conversar Amanhã viajo cedo, vamos guardar esse segredo Tá me batendo até o medo, te fica sem teu chamego Nossa, que absurdo, que musa de novela Eu vou fazer de tudo, querer ficar com ela Sou chave, chavoso, chaveguei Me pediu chamego, chameguei Me chamou de nego, aí chameguei Amanhã já sei, vou querer reclamei Tô sonhando com você, amor É tão doce o amor É tão doce o amor Tô de bandeira, essa noite inteira Se quiser vem me trompar, nem que seja pra conversar Amanhã viajo cedo, vamos guardar esse segredo Tá me batendo até o medo, te fica sem teu chamego Eu tô de bandeira, essa noite inteira Se quiser vem me trompar, nem que seja pra conversar Que saudade desse segredo, amigo Que saudade desse segredo, amigo Que saudade desse segredo, amigo E aí E aí E aí E aí Obrigado.